Fala aí galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo. Meu nome é Patrick Rocha, mais conhecido como Proxy. Se você não me conhece, já deixa aquele like e se inscreve no canal. Tamo junto demais. Segue lá no Instagram, arroba Proxy. E vamos pro vídeo. Olha onde eu tô hoje. Alguém reconhece essa maçã? Olha quanta maçã. Alguém reconhece isso aqui, ó? É isso mesmo, tô aqui na Apple da Fifth Avenue, em Nova York. A maior loja da Apple do mundo? A maior loja do mundo? Essa é a maior loja do mundo? Eu acho que é, né? Essa é a loja mais famosa aqui, tá vendo? É a loja mais famosa da Fifth Avenue. É a loja mais famosa e é uma das lojas... Cara, eu acho que essa é a loja maior do mundo, cara. Eu acho que essa é a loja é uma das maiores do mundo. A maior dos Estados Unidos. Essa loja aqui é uma das maiores lojas dos Estados Unidos. Fica localizada aqui na Fifth Avenue. E agora eu vou mostrar pra vocês tudo aqui na loja. Tudo, tudo. Vem acompanhando, vem acompanhando. Roda a vinheta aí, roda a vinheta. Aqui são várias mesas. São várias mesas aqui. Com o mesmo. Oi? Eu vou gravar um videozinho que a minha câmera descarregou. Galera, a minha câmera descarregou, infelizmente. Tô tendo que gravar aqui do meu iPhone. Olha só. Tem um XS Max. Eu acho que é até isso aqui. XS Max. Essa mesa aí, aquela mesa aí, são iguais. Aí pra cá. Você encontra os fones da Beach. E os MacBooks aqui. Agora, o que a galera gosta realmente tá aqui, ó. Não, a galera... Não, pera. Tá aqui, ó. O que a galera gosta tá aqui. Tá aqui, ó. Loja inteira. A galera gosta. Mas... Isso aqui... Muita gente me pede na minha loja. Quanto ele coloca os... Os Apple Watch. Quanto ele coloca os Apple Watch. Aí, os Apple Watch aqui, ó. Bem da hora. Aqui tem as pulseiras. Olha só. Tem vermelha, roxa. Tem várias cores. Essas mesas aqui que tem os iPhones, são os mesmos iPhones das outras mesas. Vou mostrar pra vocês os iPhones de perto. Pra quem gosta de ver iPhone de perto, aí, ó. Sei que muita gente gosta de ver a parte de perto do iPhone. De perto. É muito bonito, realmente. Uau. Olha esses iPads, galera. iPads pra caramba, aí, ó. Não, não. É a mesma mesa, só que... Com as mesmas coisas. Olha essa bancada com esses Apple Watch. Olha... Aí. Sério, olha esse rosa. Não, esse rosa tá muito bonito. É demais. Esse relógio é muito bonito. Tem várias cores ali, ó. Verde florescente também tem. Vou me amarrei nesse rosa. Vou me amarrei nesse rosa. Vocês estão vendo aí que, pô... Olha como é que eu tô, como é que eu me visto. Todo colorido? Um rosa, não cai lendo não, não. iPad, 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 iPad. Tem muito... Muitas pessoas atendendo na loja. Eu gostei disso pra caramba. É muita gente atendendo, muita gente aqui. Não, tem muita gente atendendo. Aqui é a parte dos MacBooks, again. E a Taylor Swift aqui na tela de todos. Olha que bonito, galera. Uau. Olha o tamanho dessa tela. Olha o tamanho dessa tela, mano. Grande pra caramba. Eu gosto, eu gosto. Acho legal. Acho legal. A finura. Olha isso, galera. Nossa. Cara, isso é... Até o... É muito bonito, cara. É muito bonito esse display. É muito bonito. Macbook. Lá, Apple Watch. Lá na frente, os iPhones que eu mostrei pra vocês. Cola aqui, cola nessa parte. A partir de Lisboa, né? Olha quanto iPhone. Olha a quantidade de iPhone aqui em estoque. Cara, é muito lindo de se ver. É meu primeiro iPhone, pra quem não sabe. Eu ainda tô me acostumando, né? Com esse celular. Mas eu gostei muito. Eu gostei demais, galera. Tipo, sensacional. Câmera, tudo. A agilidade do iPhone é muito boa. Eu gostei pra caramba. Tô impressionado, assim. Tipo, de tá aqui na loja hoje. Cara, é muito bom. É muito bom essa sensação. E eu vou mostrando tudo aqui pra vocês. Eu vou ali no segundo andar agora. Vem acompanhando comigo. Acabei de mostrar pra vocês. A quantidade de iPhone que eles têm em estoque. Vou ali no segundo andar agora. Vamos subir aqui comigo. Pode ir no segundo andar, hein? Já? Pode ir no segundo andar. Vou subir aqui no segundo andar agora. Pra mostrar pra vocês. Vamo lá. Olha daqui de cima, galera. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho dessa loja. A galera levando os iPhones ali pra casa. Muito legal. Chegando aqui no segundo andar já. Cheguei aqui no segundo andar. Acabei de avistar várias cases aqui. Vamo levar vocês lá comigo também. Vamo, 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 vamo. Vamo juntos. Olá, senhor. E aí? Legal demais. Olha esse... Olha o tamanho. E aí? Aham, já deixa aquele like aí. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui de frente. Meu celular tá descarregado. Tá doido, senhor. Você é doido. Aham, você é doido. Agora eu fiquei feliz até. Meu celular tá descarregado. Eu tô no meio de Nova York com o celular descarregado. E não tenho Power Bank até agora. Olha a quantidade de fone da Beats que tem. Tem case. Case. Fonezinho da Beats também. Outros fonezinho da Beats. Olha só. Tem vários tipos de fones. Dogeca continua sendo fone, fone, fone. Tem alguns iPhones aqui em cima também. HomePod. Tem um HomePod aqui. Vários HomePod. Essa loja é muito elegante. Gostei demais, galera. O que vocês estão achando aí? Comenta aí o que vocês acharam dessa loja aí no comentário. InstaOne X. Cara, olha isso. Pra câmera. Olho de peixe. Isso é legal, hein? Wi-Fi Smart Plug. Ah, tive um, né? Isso aqui eu nem sei pra que serve. Dock Wireless Charger. Isso aqui é um carregador, galera. Cara, quanto é que deve ser um desse? Achei muito da hora. Aqui, eu tô precisando de um desse aqui, ó. Tô precisando de um Power Bank desse. Carregador portátil. Verdade, eu vou ver quanto custa aqui um. Não deve ser tão caro aqui na loja da Apple. Será que é tudo caro? Porque o iPhone XS Max, ele tava por mil dólares de 64 gigas. Achei barato, até. Nas lojas Walmart, essas coisas assim. Ele tá por mil e cem. Mas eu tô precisando de um cabinho desse aí, de uma bateria. Tô precisando de um carregador portátil desse aqui. Vou ver daqui a pouco quanto é que custa. Porque andar nos Estados Unidos sem estar gravando as coisas é impossível. Eu tô gravando tudo. Tô tirando muita foto. Então, toda hora o celular tá descarregado, entendeu? Toda hora. Aqui eu tenho mais coisa. Tem mais carregadores, cases. Aqui tem tudo. Tem SD card pra câmera, pra você passar as fotos. Tem tudo aqui. Tem USB, cabo USB. Tem muita coisa. Olha aí, ó. Adaptador. Os teclados. Os teclados da Apple. Os mouses também tem aqui, da Apple. Tem umas outras coisas ali que não é da Apple também. Relógio aqui. Tá sensacional. iPad Pro, tudo aqui. Tudo certinho. Tem as cases. Aqui tá os relógios. Relógios Apple Watch. As... As pulseirinhas pra colocar no Apple Watch. Tá tudo aqui também. Legal. Se quiser, pega uma aqui e já compra uma pra você. Fica chique, elegante. Quem não sabe, eu tenho uma loja. Arroba Proc Supply aí no Instagram. Tem diversos tipos de produtos importados. Diretamente aqui dos Estados Unidos. E... Pode conferir. Tudo confiável. Tudo certinho. Nota fiscal da Apple. Tudo certinho. Legal. E... Quem quiser mais informações, vou deixar aí na descrição do vídeo aí. Acessa e tamo junto. Olha as capinhas aí, galera. As capinhas aí de iPhone. Ah... Galera, você é mais capinha, pô. Aí. Brilhante. Gostei pra caramba. Até eu gostei dessa roxa. Cara, tem umas coisas aqui que... Que dá vontade de você chegar e sair levando. Sabe qual é? Olha um drone. Mavic 2. Mavic 2. Tem uns dronezinhos ali também. Tem suporte de câmera. Olha quantas capas. Vários tipos de capas. Gostei da capa branca. Capa branca eu acho legal. Capa branca. Gostei daquela roxa lá também. Maneiro. Tem as películas ali embaixo. Então, essa daqui... Pô, achei maneiro. Essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Parece daquinha. Então, ela brilha. É o universo. Galera, mostrei a loja toda aí pra vocês. Eu vou desligar um pouquinho aqui. Porque eu tô gravando no celular. E eu vou precisar colocar ele pra carregar um pouquinho. Porque ele tá com 10% e daqui a pouco eu tô indo ali na Times Square. Vou comer alguma coisa e vou ficar por lá também. Vou tentar tirar algumas outras fotos. Galera, então essa aí é a loja da Apple. Se inscreve no canal. Deixe aquele like. Realizando mais um vídeo aqui pra vocês. Disluga pros seus amigos aí. Quem quer ver um vídeo da Apple aí completo. Vídeo da Apple. Da maior loja da Apple do... De Nova York. Que nos Estados Unidos, talvez. Eu não sei. Essa loja se localiza aqui na 5ª Avenida. 50 Avenue. E eu tô procurando aqui um... Um olhadorzinho que atendeu a gente. Aí eu vou ver se eu falo com ele agora. Pra ele mandar um salve pro vídeo aí pra galera. Valeu! E eu tô procurando aqui. E eu tô procurando aqui. Legendas por TIAGO ANDERSON